Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Estou fazendo esse vídeo porque estou vendo muitas opiniões a favor e opiniões criticando também o Padre Kelman, candidato à presidência da República. Porém, eu fiquei pensando uma coisa aqui, né? Independente do padre não ser um padre católico, segundo os documentos que eu vi que o próprio padre colocou, ele pertence a uma igreja intitulada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, e eu já até citei nos outros dois vídeos que eu fiz a respeito dessa situação, mas uma coisa é evidente, e as pessoas podem me criticar, não tem problema nenhum. Eu achei que o padre defendeu muitos valores que nós católicos acreditamos sobre a vida, sobre a família, até sobre o que está acontecendo aqui na América Latina à nossa volta, ele foi muito claro, enquanto nós vemos que muitos padres da nossa igreja católica apostólica romana muitas vezes não se posicionam quanto a essas situações. É óbvio que o Código de Direito Canônico da Igreja fala que nenhum padre pode ser partidário, nem muito menos ser candidato. Isso é uma norma, uma diretriz da Igreja Católica Apostólica Romana, não tem nada a ver com a igreja na qual o padre que eu estou falando aqui pertence. Enfim, o padre defendeu valores da vida, da família, valores cristãos. Isso é inquestionável. É inquestionável. Eu, pelo que eu entendo de doutrina católica, pelo que eu entendo dos ensinamentos da nossa igreja, o padre teve uma postura verdadeira. Ele falou de acordo com o que a Bíblia ensina. E eu falo uma coisa pra vocês. Ah, mas o padre não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou falar o que o padre Paulo Ricardo já disse, tantos outros padres disseram a respeito dessa situação, também dos irmãos protestantes. Ah, eles serão salvos? Só Deus sabe. Nós sabemos que a Igreja Católica acredita nos seus sacramentos, na validade desses sacramentos, e são ferramentas fundamentais para a nossa salvação. Porém, a misericórdia de Deus é grande também. Então, pela misericórdia de Deus, muitos podem ser salvos. Enfim, o que eu quero dizer é que o padre defendeu muito bem a fé, e também a fé nossa católica, porque muitas coisas que ele falou, defendeu, são valores que nós acreditamos. Ah, Tiago, mas isso e se aquilo... Tudo bem, meus irmãos. Não tem problema nenhum as pessoas virem aqui e me criticarem. Porém, a verdade seja dita. O padre teve uma coragem e falou valores que muitos padres católicos não fazem. Inclusive, tem alguns padres da teologia da libertação que estão defendendo o que é indefensável. Ainda, vamos dizer assim, ah, o padre não se posicionou sobre o que a Igreja, sobre o que a doutrina da Igreja ensina. Ah, o padre se posicionou. Agora, um padre se posicionar contrário ao que a Igreja ensina, aí é que é o problema. Entendeu? Ainda não se posicionar ou se posicionar que nem nós postamos aqui Padre Overlã, Padre Erenildo, é um vídeo de Dom Henrique Soares que eu coloquei. Beleza, se posicionou e falou o que a Igreja fala, falou o que a doutrina fala. Agora, quando nós vemos um padre que é adepto da teologia da libertação se posicionando contrário aos valores da nossa fé, aí surge um problema. Porque é incompatível. A pessoa está se posicionando contrário à fé da Igreja. Então, rezemos, rezemos, e fica aqui, né, o meu, vamos dizer assim, elogio para o padre ortodoxo da Igreja do Peru, o padre Kielman, pela sua postura a favor da vida e a favor da família no debate. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.